De volta à Brasília, as presidentes do Banco do Brasil, Tarcena Medeiros, e da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, se reuniram com o presidente Lula em Brasília. Depois do encontro, Rita Serrano exaltou que a instituição é a única no Brasil e uma das poucas no mundo que tem maioria de mulheres ocupando cargos e direção. Reportagem de Paula Lobão. A presidente da Caixa, Rita Serrano, afirmou que o banco agora é o único no Brasil e um dos poucos no mundo que passa a ter a maioria de mulheres ocupando cargos de direção. Isso acontece depois que os dois últimos cargos de vice-presidência da Caixa foram ocupados nesta sexta-feira. Ao todo, o banco tem 12 vice-presidentes. A partir de agora, metade é ocupada por mulheres, além da própria presidente. Nós temos 12 vice-presidências. Dessas, seis são mulheres. Comigo, na presidência, são sete mulheres. Então, é um caso bastante inédito e histórico. Só para a gente comparar também, no setor público, só 34% dos cargos de liderança no setor público, da alta liderança, é ocupado por mulheres. No setor privado, é pior. Só 16% das diretorias das empresas privadas são ocupadas por mulheres. Então, hoje a Caixa veio aqui, nós viemos anunciar, partilhar com o presidente dessa informação. E, obviamente, isso tem a ver com a política do governo federal de igualdade de gênero, de inclusão, de respeito à diversidade. Então, hoje é um dia de alegria para a gente e um exemplo também, né, a ser seguido pelas demais empresas brasileiras. Os cargos ocupados por mulheres fazem parte de uma política de mudanças do banco após os casos de assédio sexual cometidos contra funcionárias pelo ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Os casos estão na Justiça, sob sigilo. Rita Serrano criticou a taxa básica de juros mantida pelo Banco Central e como isso afeta os programas de financiamento da Caixa. Com essa taxa de juros definida pelo Banco Central, nós não temos muita mobilidade, né, nós não temos como baixar esses juros. Os juros têm que garantir que o banco não tenha prejuízo às operações. Então, tudo aquilo que a gente pode fazer dentro das regras da regulamentação bancária, nós estamos fazendo. A presidente da Caixa também comentou o anúncio do governo de cortar impostos para carros populares e como o banco pode contribuir. Os bancos já têm linhas de crédito voltado para financiamento de automóveis, né, no nosso caso nós já temos uma linha de financiamento que também tem uma taxa de juros baixa. Nós precisamos melhorar, é um produto nosso que nós precisamos melhorar porque hoje ele só vale para os clientes da própria Caixa. Então, nós estamos estudando como é que a gente melhora esse produto, mas a Caixa já tem essa operação de financiamento de carro. O plano anunciado pelo governo tem como principal medida a redução de tributos para veículos de até 120 mil reais, com a redução do IPI e do Pisco Fins. As reduções nos preços finais dos veículos vão variar de 1,5% até 10,96%. Conforme o plano, os descontos serão maiores para os carros mais baratos. De Brasília, Paula Lobão.